Boa tarde a todos, você que nos acompanha aqui no Instagram do Cariri Garden Shopping, sejam todos bem-vindos para mais uma live cultural. Hoje, queremos falar sobre a Fundação Casa Grande Memorial do Homem Cariri, que fica localizada em Nova Olinda, aqui no Ceará. E o nosso convidado especial é o Allenberg Quindins, fundador da Fundação Casa Grande, que irá falar aqui para todos nós sobre este projeto tão maravilhoso existente aqui na nossa região. Então, ver aqui se Allenberg já está conosco na live para darmos início a este momento especial, neste momento cultural aqui no Instagram do Cariri Garden Shopping. Muito obrigado a você que está acompanhando, que está chegando aqui e vai compartilhando esta live. Vamos falar sobre cultura, sobre diversos temas nesta live especial. Aguardando aqui o convidado especial, Allenberg Quindins, fundador da Fundação Casa Grande Memorial do Homem Cariri. O Allenberg já está aqui conosco, vou convidá-lo. Boa tarde, Allenberg. Boa tarde. É tu que está de lado ou eu que estou? É o celular aí, que está de cabeça para baixo. Pode inverter a posição. Rapaz, porque para a gente conversar assim, deixa eu ver aqui como é que eu faço, viu? Acho que é assim. Deixa eu ver assim. Acho que é assim, espera aí. Já vai, viu? Melhorou agora? Rapaz. Isso. Está bom assim? Agora deu certo. Boa tarde, Allenberg. Aí sim. Boa tarde. Tu está em Santana? Estou em Santana do Cariri. Aí sim. Allenberg está em Crato? Estou em Crato. Estou bem, no Crato em da açúcar. Francisco Allenberg de Souza Lima, fundador da Fundação Casa Grande Memorial do Homem Cariri. Allenberg, obrigado por estar aqui conosco. Agradecemos à Fundação pelo apoio, esse momento de divulgar e de falar um pouco sobre cultura e sobre esse projeto maravilhoso que é a Fundação Casa Grande. Allenberg, que é músico, pesquisador, empreendedor. São vários adjetivos aí da competência desta figura aqui da nossa região. Allenberg, para iniciarmos este bate-papo, já estou vendo aqui muitos alunos, alunos aqui também do Colégio Diocesano do Crato, que estão entrando na live, que irão participar conosco. Sejam todos bem-vindos. Então vamos falar sobre o projeto. Gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouco sobre o seu trabalho e, em especial, o que é a Fundação Casa Grande. Tem amor e o jardim, tem amor, amor perfeito, tem um banco que foi feito. Só pra namorar, tanta coisa ele adivinha, porque me sinto feliz. Alguma coisa me diz que essa casa é a minha, nossa casa é tão bonita. Fundação Casa Grande. É, boa, deixa eu só colocar aqui pra não, isso, beleza. Então, boa tarde. Boa rede boa. Boa tarde a todos, né, pra mim é uma alegria estar aqui com vocês, né. A Fundação Casa Grande, ela fica em Nova Olinda e é uma instituição que foi criada em 1992 por mim, por Rosiane e a turma de criança, né, das crianças da cidade criaram com nós essa instituição. Eu digo sempre que a Casa Grande, ela não é um projeto, assim, pra criança, né, não é um projeto que foi criado pra criança. A Fundação Casa Grande é um projeto das crianças pro mundo. Então, é diferente, né, porque quando a gente cria um projeto pra as crianças, a gente se vê no dever ali de fazer as coisas e levar pras crianças só serem receptoras. Pelo contrário, a Casa Grande, ela nasce justamente de uma chegada nossa lá e que as crianças entraram dentro da Casa Grande e começaram a dirigir a casa junto com a gente. Então, a gente começou, foi pra Nova Olinda, né, restaurou a casa do meu avô e a gente começou a ouvir as crianças, ouvir a comunidade, né. Primeiro porque pra restaurar, nós fizemos toda uma conversa com as pessoas da cidade e essa conversa com as pessoas mais antigas da cidade, elas foram nos dizendo coisas sobre a casa, né, como era a casa, que cor era a casa, né, como de toda a história da casa, né. E quando foi pra restaurar ela, nós fomos atrás do seu Chico Pereira, que era um mestre de obra antigo de Nova Olinda, do povo que fazia a casa antiga, que foi, inclusive, a pessoa que demoliu, né, o casarão do coronel Alexandre, né, não tem uma história, né, do coronel Filinto e o coronel Alexandre, né. Do major, né, do major Manuel Alexandre. É, isso, major Manuel Alexandre, que ele foi a pessoa, então eu disse, bem, se esse homem sabe desmanchar a casa velha, então ele sabe reconstruir a casa velha. E aí, nós chamamos ele pra restaurar, ele veio com a equipe dele, os filhos dele, e nós tivemos aquele cuidado de não deixar nem o tijolo daquele que tinha, que a casa tava em ruína, tinha caído parede, laterais, de nem o tijolo daquele ser disposto de aproveitar todos os tijolos. Na casa existiam alguns buracos no piso, e aí nós fomos, passos e chegamos a encontrar coisas dentro da casa, né, que era, a gente encontrou o garfo, encontrou algumas coisas do povo, do morador antigo. A gente também resgatou uma arte de fazer tijolo que tem ali no latão, do tijolo de piso mesmo, porque até umas pessoas só faziam tijolo de parede. Então, nós chegamos lá no latão, levamos uma forminha, e dali a gente começou a fazer novamente aqueles tijolinhos quadrados, que eram feitos de casa antigamente, né, e restauramos a casa com todo o material da forma mais original possível. As pessoas já cortavam laje na serra, em Nova Olinda, no estalhado, mas a gente preferiu ir atrás de pessoas que ainda cortavam laje no ponção, sabe? Fazer no ponção. Então, nós tivemos todos esses cuidados de quando a gente restaurasse a casa, fosse feita da forma mais original possível. Então, as crianças entraram dentro da casa, nós trazíamos dez anos de pesquisa sobre a mitologia do povo cariri, que eu e Rosiane, a gente passava seis meses aqui e seis meses no mundo, né, viajando, participando de festivais, e a gente, nessas pesquisas que nós fizemos no Cariri, nesses dez anos de pesquisa, nós começamos a encontrar nas casas das pessoas, dos sítios, encontrar pessoas que guardavam machadinhos indígenas, guardavam cachimbos, guardavam panelas, e essas pessoas iam doando para a gente, e a gente foi juntando lá em casa, e aí começou os universitários. Na época só existia a urca aqui no Cariri, o pessoal da urca, né, muito lá em casa, os alunos, para conversar com a gente sobre a memória do povo cariri. E aí a gente juntou todo esse material, e essa casa que serviu para ser a casa que colonizou a região, a gente dá uma olhada, assim, daquele período colonial para trás, e dizer quem era esse povo que estava aqui na Chapada do Araripe. Então aí nós começamos a pesquisar esse povo, e aí nós trouxemos o memorial do homem Cariri, que é a memória do homem Cariri, para dentro da Casa Grande. Por isso que o nome é assim, Fundação Casa Grande, Memorial do Homem Cariri. Porque essa parte da Casa Grande é a parte colonial, que fica na porta, né, porque foram os portugueses que trouxeram todas essas casas grandes, para espalhar o Brasil, né, principalmente aqui pelo Nordeste. E dentro desse espaço, nós trazíamos a memória do homem Cariri, ali dentro, a memória. Por isso que o uniforme dos meninos na Casa Grande, eles são vermelho e branco, porque são as paredes pelo lado de dentro, né, e a calça representa a barra da casa, e a camisa branca representa as paredes. E que é a barra que fica ali no pé da parede, que é para quando ir lavar a casa não sujar, né. Mas nessas cavernas com pintura rupestre, em Santa Fé mesmo tem a barra. Já era uma tradição cariri fazer essa barra, porque aquela barra, e é muito interessante, o que é que representa a barra? É a barra do dia. E eles escreviam em cima da barra do dia, porque as estrelas, o céu, a lua, ficam acima da barra, tá entendendo? Então aí eles escreviam as pinturas a partir de cima da barra. Eles faziam a barra, e ali eles escreviam. Porque todas essas pinturas rupestres, elas falam, né, você sabe que aqui, né, aqui no Cariri, e o povo Cariri tem a prática de beber a jurema, que depois foi uma tradição que quando os negros chegaram aqui e se juntaram com os índios, foi criado o catimbó, que é uma religião que aproveitou a beberagem da jurema com os índios, e eles bebiam para fazer aquelas pinturas rupestres. Então ali era do teto para cima, da cabeça para cima, por isso que tinha a barra, e era o céu, né, então o que eles iam. E aí a gente pegou e colocou no peito das crianças o emblema que é as pinturas rupestres de Santa Fé. Então hoje a gente tem, né, o Instituto que me cuida, o Demetrio, né, e o Hotel U.A., eles conseguiram adquirir essa propriedade para que fosse transformado num geossítio, né, junto ao geoparque, e que pudesse ser uma área de preservação da memória do homem cariri. Então aquele símbolo que tem na camisa dos meninos, no peito, é uma pintura rupestre, são três brasões, né, ali que traz no coração, o coração dos meninos da Casa Grande é cariri, tá entendendo? Então quer dizer isso. Então você vê a calça vermelha, que é a barra, com a camisa, né, que é a parede, e no coração deles o cariri. É tanto que... Menino é o que não falta, né? Menino é o que não falta, e nós chegamos em Nova Olida no tempo da Bila, porque eu digo que é no tempo da Bila, porque foi em dezembro que a gente inaugurou, e já estava aquela chuvinha e a terra mole, né, e aí os meninos faziam os búrias, né, com os pés. Aí a gente juntava aquela rumba de menino fazer campeonato de Bila, campeonato de pinhão. Aí nós começamos a brincar do que os meninos já brincavam, sabe, a Casa Grande, ela chegou, não foi falando de pré-história, de mitologia, não tinha isso, sim. Mas o que era? A gente tinha uma criançada doida para brincar na cidade, e os meninos, muitas vezes, vão brincar, né, e naquela época eu ficava brincando na frente da casa da Zé, a Zé com as portas, as cadeiras na porta, aí o menino dizia não me feia, a Zé botava para correr, uma vez um jogou um pinhão lá, resvalou, pegou na canela de uma Zé, a Zé foi brincar, foi comigo lá, né? Eu já vi cada coisa, uma vez o menino estava jogando bola, e aí no Cajueiro, nos Cajueiros, onde era o Campinho, que o Titã jogava com o Itarema, né, que era o grande rival do Titã, que era o time de Nova Linda, era o Itarema, né, que era o time de Santana, né, e aí o menino, chegaram, tudo suado, uns com cara de choro, o delegado tomou nossa bola, aí eu disse, mas rapaz, o que foi mesmo? Foi, disse o que foi? Disse, foi as mulheres, que foram lá na delegacia, denunciar nós, eu fui lá com a ruma de menino, entra eu na delegacia, uns 100 meninos, né, atrás de mim, o delegado viu aquilo ali, ficou assombrado, tinha aquele tanto de menino, aí eu no meio, né, aí eu disse, eu vim aqui conversar com o senhor, seu delegado, porque o senhor tomou a bola dos meninos, e eu vim aqui conversar com o senhor, para pegar a bola de volta, ele disse, olha, mas o problema é o seguinte, é que eles ficam, dizendo o nome feio, aí as mulheres lá em volta, do campo, vieram denunciar, e eu tomei a bola, eu digo, então se o senhor for ser delegado, no Rio de Janeiro, o senhor pode preparar, para tomar a bola no Maracanã, que é o lugar, que mais juiz leva o nome feio, é no Maracanã, nome de ladrão, nome de tudo quanto é coisa, aí ele disse assim, sabe o que é mesmo? Aí toma aqui a bola, devolveu a bola, aí disse assim, pois se aquelas mulheres vim reclamar agora, que a gente ficar presa é ela, então foi assim, que a gente começou a Casa Grande, brincando, saindo de festival de banda de lata, está entendendo? Então não foi assim uma coisa, aí a gente tocava violão, a gente contava as lendas, então foi assim, um momento mesmo assim, da gente se entregar mesmo, eu ia de calção para Nova Olinda, está entendendo? A gente ficava lá na calçada, brincando, fazendo brincadeira com a meninada. Pronto, e aí as crianças tomaram de conta da casa, eu tenho imagens aqui, da fundação, as crianças conduzindo, eu vou mostrar as imagens, e gostaria que o senhor fosse comentando as salas. Sim. O senhor, dois meninos, tem dois meninos apresentando aqui, eu faço aqui as imagens, e aí as pessoas que estão chegando aqui, Adriano, Messer está aqui também conosco, Adriano Saleite, pessoas que estão aqui acompanhando a nossa live, então vamos matar a saudade também, visitar aqui virtualmente, a fundação Casa Grande. Vou passando aqui as imagens, Adriano. Tá bom, e eu vou comentar, né? Isso. O que é isso? Vai começar. Oh, pensei. Aí é o terreiro da Casa Grande, esse terreiro aí, é onde a meninada brinca, tem toda a brincadeira, aí a calçada você já vê, que você já passou por uma macaca, onde os meninos brincam. Sim. Aí a primeira sala, a sala do coração de Jesus, você vê aí os meninos de uniforme, camisa, você vê que a barra da calça, ou da casa, é vermelha e a parede branca. E você vê que eles, né, estão aí com calção vermelho e a camisa branca. Então, esses aí são os recepcionistas, Mirim. Na primeira sala, você tem aí as fotos antigas da casa antes de ser restaurada. Essas fotos aí, olha aí, tá vendo a casa como era que tava? Tava deteriorada, né? Aí tem uma explicação, o que era a casa. Nos expositores, nós temos aí, as peças da casa antiga, olha aí, a colher e um copinho que a gente encontrou. Aí, olha como tava as paredes, tá vendo? Tudo caído. Esses tijolos, todos eles, nós aproveitamos. Não jogamos nada fora. Então, aí, o nome dessa sala é sala do coração de Jesus, por isso, né? E uma coisa interessante, tem um retrato, toda casa tem um retrato, né, do casal, aí tem um retrato de dois meninos. Aí, é o quarto de etnia, é onde mostra imagens de crianças com rosto cariri, com rosto indígena, bem característico, né? Aí, os meninos estão fazendo, quando você chega na casa grande, eles fazem isso, eles fazem essa recepção. Leva você sala por sala e explica a casa. Então, isso já é uma tradição. Desde 92, dos primeiros meninos, né, que eles estão aí fazendo esse, essa recepção. Olha aí, a cara dos meninos. É uns caboquinhos, né? Um monte de caboquinhos. Esses caboquinhos é tudo lá, de lá. Aí, é um desenho que foi feito por Samara na época dos desenhos. As peças aí, tem uma peça, né, uma talha indígena. E aí, a gente vai, a gente continua. Aí, o corredor do arco, esse corredor do arco, os meninos explicam, porque tem um mapa arqueológico e mitológico, né, da fundação. Olha aí o mapa, aí mostra todos os pontos onde tem um sítio arqueológico e tem um sítio mitológico. Naquela época, em 92, quando a gente começou. Esse é um mapa da época, né? Então, mostra uma, hoje já são muito mais do que isso, né? Aí está o corredor do arco. Esse corredor do arco, normalmente, nas casas, era onde tinha um paiol que guardava o legume em cima, quando, é uma parte de madeira, né? Aí, tem as lendas, ó, nas bandejas e nos quadros, né, na parede, tem os sítios mitológicos. Essa sala é a sala de mitologia, mas sempre no meio tem uma, tem uma, uma peça indígena, uma igaçaba, que é um pote, né? A urna mortuária, né? Deles. Eles, né? essa aí é a sala de, a sala de jantar da casa, mas é a sala de mitologia, porque todas elas levam os dois nomes, né? A gente bota o nome, para que, assim, a casa, ela, a gente fez questão de que a casa, ela fosse orgânica, que o museu entrasse na casa, mas que não tirasse sua identidade, sua identidade própria de casa. É a casa grande de Nova Olinda, da fazenda. Olha aí, né, esse é um quadro de Lídio que eu pedi para pintar, que a gente diz que é a filosofia da casa. É a bandeira da casa grande de forma figurada. É um desenho da bandeira. Tem a bandeira da casa grande e tem ela explicada numa imagem. nós estamos indo para a sala de arqueologia aí. Na sala de arqueologia tem quadros das pinturas rupestres. Todas essas imagens estão aí desde 92, né? A gente conservou elas, né? Do jeito que foi montado o museu. Aquela porta que está lá dá para a cozinha, porque era o quarto de Dona Santana e Nectrajano, que era o dono da casa. E é bem interessante porque a casa, esse quarto aí, ele não tem janela, porque já era uma tradição cariri. E ele abre para a cozinha, porque de manhãzinha o homem ia para a roça, a mulher já acordava mais cedo e fazia o café. E tem um lugar, era o único lugar que tinha rede, porque o homem dormia na rede, a mulher dormia na cama. Aí você tem a sala de cerâmica e nessa sala de cerâmica tem os cachimbos, é onde tem toda essa parte de cachimbo, dos expositores e os quadros dos cachimbos, né? Nós tem imagens e cachimbos que não estão aí, mas que estão em outros cantos, mas que é cariri, que a gente não conseguiu, inclusive, para a gente, para ter no museu, mas a gente tem a fotografia dele e tem essas peças que é de toda a região do Cariri, não é só uma coisa de Nova Olinda, porque a gente sempre teve essa dobradinha com Santana, né? Tudo que era encontrado de paleontologia em Nova Olinda, a gente mandava para Santana. Tudo que era encontrado de arqueologia em Santana era mandado para Nova Olinda e ainda hoje é assim, né? Nós temos essa parceria com o Museu de Paleontologia de Santana, que é esse cuidado para cada cidade contar um assunto, mesmo que uma coisa seja daquele município. É tanto que a Libelo lá foi encontrada em Nova Olinda, que é o símbolo do Museu de Paleontologia, mas está em Santana. Isso é muito importante dentro desse... Aí, pronto, aí nós estamos na sala de Lítico, e na sala de Lítico onde está todas as peças feitas de pedra, que antigamente o povo dizia que era pedra de curisco, quando o agricultor encontrava, que dizia que o raio caía e afundava sete metros, aí depois de sete anos subia, né? E as crianças explicando. Então, as crianças... A Casa Grande tem isso, mas o que compõe o cenário junto com isso é as crianças explicando, né? Porque você tem o exemplo de um patrimônio que é zelado pela infância. A partir da infância, as crianças em Nova Olinda já têm essa vivência na área de recepção, na área de museologia, na área de arqueologia, na área de mitologia. Isso é muito bom porque nós, aqui no Cariri, nós temos essa escola de Cariri, né? A gente vem fazendo um trabalho para que nós compreendamos a chapada do Araripe como centro de um território. Porque com a federalização do Brasil, dividiram o Cariri para quatro estados. Uma parte ficou com Pernambuco, outra parte com a Paraíba, outra parte com Piauí, outra com Ceará. E transformaram essa mesa central num muro e nos dividiram. A gente teve, né, eu estava fazendo uma fala em Exu e as crianças de Exu, né, falavam assim, porque nós fomos no shopping, como se o shopping fosse em Exu e o shopping é aqui em Juazeiro. Então, na antropologia do povo do Cariri, não existe essa divisão. Não existe de forma nenhuma essa divisão. a gente tem essa consciência, por exemplo, a gente diz, eu vou jantar fora. Pode ser em Exu, pode ser em Juazeiro, pode ser... No quintal. No quintal, né, jantar fora aqui. Não é uma coisa assim de cidade. Não é coisa de cidade. É você sair de casa, de dentro de casa e estar fora. Porque o Cariri, ele tem essa unidade. É tanto que você encontra, você pega um encontro, vamos dizer assim, um encontro magistral do Cariri, em Triste Partida, quando Luiz Gonzaga canta Triste Partida de Patativa do Açaré. E você tem no Juazeiro o teatro do Sesc, que é o teatro Patativa do Açaré. A gente tem aqui no Juazeiro estátuas, imagens de Luiz Gonzaga. Então, assim, é muito. Nós somos muito um povo só. E eu acho que isso é legal. Por exemplo, você vai na missa do vaqueiro aqui e você é cheio de gente do crato, de juazeiro, de barbalha, de todo canto. Então, a gente, culturalmente, nós não somos divididos. Nós fomos divididos por quatro estados que, de certa forma, dificulta, inclusive, essa integração de projetos como a APA, Geoparque e outros projetos. agora, a Federação do Comércio junto com o Governo do Estado do Ceará e a Federação do Comércio do Ceará, o SESC, a Fundação Casa Grande, a Universidade de Coimbra, o Centro de Estudos de Arqueologia e Arte do Patrimônio da Universidade de Coimbra, tem feito um trabalho junto ao IFAM para a gente transformar essa região em patrimônio da humanidade, porque aqui é uma região que nós temos paleontologia, nós temos arqueologia, antropologia, nós temos uma região muito rica do planeta. Então, a gente tem essa condição de ser uma região de ser patrimônio da humanidade, ser considerado patrimônio da humanidade e é muito bonito, porque é o Pado da Humanidade onde você tem um platô central e quatro estados em volta. Então, a gente tem feito esse trabalho, nós tivemos um seminário no SESC Juazeiro, SESC Crato e na Fundação Casa Grande, que foi muito bom, vem gente da África, da Europa e daqui do Brasil, de outros estados do Brasil, teve o IFAM, teve o ICOMOS, teve várias instituições, a Universidade de Coimbra também. Então, a gente... Já somos, só o reconhecimento oficial. É, na realidade, nós já nos consideramos um povo só e nós já nos consideramos uma, vamos dizer assim, um patrimônio mesmo da humanidade. né? Alemberg, é importante falar dessa questão das crianças, né? Essa atividade que eles desenvolvem, né? E vocês fomentam isso em todos os projetos, desde a condução nos espaços da Fundação, como também em todos os projetos. Gostaria que você falasse agora da rádio, né? A Fundação tem uma rádio, um projeto de comunicação. Pronto, então é o seguinte, essa rádio é muito legal, porque essa rádio, ela surgiu, na realidade, de 1950. Nossa rádio surgiu em 1950, na década de 50. Bem novinha. É, meu pai tinha uma amplificadora chamava A Voz de Nova Olinda, né? Aí, aí o seguinte... Tem imagens da rádio. É, aí os cabas quiseram fechar e ele mudou o nome para A Voz da Liberdade, né? E aí, ela ficava, os megafones nas praças, né? O megafone na praça, na praça ali, é, é, Lúcio, que hoje é Lúcio, antigamente era a praça, tira dentro. Aí, ficava, e meu pai tinha uma, uma radiadora dessa, com os megafones na praça, trepado num pau, né? Aí ficava assim, aqueles megafones, e meu pai tocava as músicas, meu pai escutava de noite, meu pai era assim, tudo que era lançado no mundo, ele queria levar para Nova Olíndia. quando fizeram o primeiro relógio de mostrador vermelho, ele comprou um só para Nova Olíndia ter. Aí, é, é, ele fez, ele tinha essa rádio, ficava, minha casa aqui, do outro lado do beco, tinha a radiadora, que era a Voz da Liberdade. E aí, de noite, os jovens vinham todos para a praça, né? Aí ficavam as mulheres rodando na praça, né? E os homens sentados, oferecendo música à mulher. Escrevia o bilhetinho, e mandava lá para a rádio, e pagava uma quantia, vamos supor, cinco reais, se fosse tal coisa. Tinha os valores, né? Para botar música. Então, se fosse uma música de sucesso mesmo, custava cinco reais para botar. Aí o seguinte, aí o, o, então aí tocava essas músicas, é, e ficava, né? Aquela, aí o locutor dizia, né? O locutor dizia, e agora, de alguém, de sapato marrom, de calça boca de sino, para alguém, de vestido branco, de bolinha azul. Essa linda página musical, aí toma, receba as flores que lhe dou, né? Então, a mulher, já sabia, quem era o, quem era o sujeito, e o sujeito estava oferecendo para a mulher, e ali deu muito casamento em Nova Olinda, era rádio casamenteira, era o que fazia os namoros e tal, quando não terminava, botar. Então, é o seguinte, quando nós restauramos a casa, em Nova, eu tinha esse acervo da Chanteclé ainda, muita coisa do acervo do meu pai, eu tinha os discos do Carequinha, aquelas historinhas do disquinho, que é, as historinhas, né? do, aquelas historinhas que eram um disquinho azulzinho, né? amarelo, de toda cor. E aí, nós começamos, nós, quando abrimos a casa, a gente montou a amplificadora novamente, a voz da liberdade. E a gente fazia a programação, eram três programas. Um programa era manhã de feira, que era no sábado, por Matuto, que vinha de Nova Olinda, daí nós só tocava Luiz Gonzaga, Trinor Destino, essas coisas mesmo, de forró, de pé de serra, desses mesmo. E tinha o programa Baú, da recordação, que era só tocando Anísio Silva, Nelson Gonçalves, aqueles cantores, cantavam aquelas moeminhas, e tal. E era de noite, na sexta-feira. Aí o seguinte, aí aquelas, aquela, povo da época da amplificadora, ficava lembrando, cara, rapaz, essa música aí, foi que eu ofereci, porque a gente tinha uma música que a gente botava, que era os disquinhos da época, que era a música que um botou pro outro pra se casar, tá entendendo? Então, tem uma veinha lá na frente, lá da casa grande, que nós tocamos uma música, rapaz, pois ela se lembrou de uma coisa que ela tinha 15 anos, que ela não se lembrava mais, que ela já tava caducando, e ela foi lá e escreveu a letra da música todinha pra gente, sabe? Então, um dia nós botamos, um dia nós botamos, Netin Cole, encheu de bebo, sabe? Aí o seguinte, então a gente fazia, e tinha um programa Submarino Amarelo, que era um programa que a gente, que a gente fazia, e que era só música infantil. E aí a gente, e Rosiane contava história e tudo, e aí o seguinte, quando terminava, aí a gente tava fazendo a meninada escutando nos quintais, aí ia tomar banho, se pentear, porque nós tínhamos um prêmio, que era uma caixa de chocolate pro menino mais, mais cheiroso que tivesse, né? Aí a gente, o menino, quem, todo dia, tinha, todo, todo, todo domingo, né? A gente escolhia quem era o mais cheiroso. Aí, pronto, quem foi o mais cheiroso, o outro, quem foi o mais cheiroso, quem foi o mais cheiroso. Aí quem ganhou a caixa do menino mais cheiroso de Nova Olímpia foi a S, que casou com o Fabiano. Hoje é aquela Fedorent, mas antigamente ela era cheirosa. o seguinte, aí a S ganhou essa caixa e a gente fazia brincadeira assim, né? Aí brincadeira de Transilín com as meninas, a gente fazia as casinhas de boneca, não sabe? Para as meninas brincar, bonequinha de pano, a gente fazia aqueles móveis, mandava fazer aquelas panelinhas de barro, então era muito, assim, a gente mergulhou mesmo na história das crianças, não foi? A gente não chegou lá com a pedagogia, tá entendendo? Que pedagogia? Nada, sabe? A gente foi para brincar, se divertir com a menina, isso a meninada adorava, né? E o povo dizia, meu pai, o nome dele era Miguel, tinha uma farmácia, disse, eita, que o filho de Miguel endoidou, tá ali fazendo, é doido, voltou, ele passou o dia com a ruma de menino, cantando para esses meninos, né? Aí o, aí então, quando foi seguindo a amplificação, as crianças tomaram de conta da amplificadora, da recepção, foram tomando conta de tudo, e quando os meninos, quando foi, que chegou a rádio comunitária, ah, o menino já sabia fazer rádio, então nós só pegamos, desligamos o cabo que via para a amplificadora, e colocamos o cabo do transmissor, e os meninos continuaram falando do mesmo jeito, né? Até hoje. Até hoje, então o seguinte, muitas vezes eu via estudantes que vinham da universidade, dos cursos de comunicação, e se tremendo, todo mundo na frente do microfone para falar, oxe, os meninos lá na Casa Grande não estavam nem aí, por quê? Porque antes de ser uma rádio de pegar, no rádio da sua casa, os meninos já faziam no megafone, entendeu? Então os meninos já tinham perdido a vergonha, entendendo, de fazer, era uma brincadeira, e virou uma coisa, você vê que na Casa Grande os meninos estão jogando bola, estão brincando ali, ei fulano, chegou até o horário do teu programa, ela corre para a rádio e vai fazer o programa e quando terminou volta para brincar, você entendeu? Então a gente trouxe essas coisas que a gente conhece no mundo de adulto como profissional, a gente transformou aquilo em brincadeira de criança, e aí os meninos começaram a fotografar, a filmar, tudo como uma brincadeira, e é por isso que a Casa Grande e as crianças são tão assim, são tão sem frescura mesmo para qualquer coisa que aparece, entendendo? Muito bom, o pessoal está comentando aqui, interessante, que tem muitos alunos, principalmente estão comentando aqui, alunos do Colégio de Ocesano, se tiver alguma outra escola, por gentileza, pode comentar aqui conosco, e parece que eles estão fazendo a chamada na live, colocando o nome, a série, dizendo que está presente, muito legal. Será que estão abrigando ele a assistir? Aí um abraço aqui, Romulo Javi, Adriano Saleite, Cristiano e Moura, todo mundo tirando um daqui com a S, a questão do cheiroso, da caixa de chocolate. Cícera Alves, esse doido tem muito juízo, aí a lembrança. A dedicação e o comprometimento que a gente vê nas crianças da casa, deixa eu ver aqui que passa muito rápido, é muito bonito, saudade a todos. Fiscopedagoga, é o nome que está aqui no perfil, sou professor do Diocesano, obrigado pela presença de todos. E além da rádio... Essas letinhas parecem carreira de calando, né? Quando o caba veio, o caba passou. Professora do Iã, ela está comentando aqui, fui professora do Iã. É meu menino, Pedro Iã. Rapaz, Pedro está tão estudioso que eu estou com medo dele, me doizá. Muito bem. E além da rádio, também tem uma TV, não é isso, Alenberto? Fala aí da TV da Casa Grande, por gentileza. Rapaz, essa TV foi uma história, né? É o seguinte, essa TV foi o seguinte, quando nós botamos a rádio comunitária e estava todo mundo ilegal, não era? Com rádio comunitária. Aí o seguinte, aí começaram a fechar a rádio comunitária, né? Começaram a fechar, começaram a fechar. Eu digo, rapaz, vamos fechar a nossa. Eu digo, eu já sei o que é que eu vou fazer. Eu vou montar uma TV, comprar um transmissor e montar uma TV, porque é o seguinte, porque eles esquecem da rádio e vão para a TV. Foi dito e feito. Aí o seguinte, aí eu botei a TV, né? E aí a audiência em Nova Olímpia, tu já pensou, uma televisão produzida localmente, as crianças iam filmar a feira, entrevistavam o rei, entrevistavam o povo. E aí o seguinte, e televisão, que os cabos só viam na televisão, Regina Duarte, Sandra Bress, esse povo, né? Nas novelas. Quem é que pensou Dona Toninha aparecer na televisão? Rapaz, audiência total naquela época, o povo se vendo na televisão e descobriram que a televisão era uma caixa que não cabia só, né? Não cabia só o povo, aquele povo bonito, não. Cabia gente feita também, igual nós. E aí o... É que eu acho interessante, uma vez chegou a menininha lá na Casa Grande, aí disse, vó chegou de São Paulo. Eu disse, foi mesmo? Foi. E vó trouxe uma televisão. Eu disse, foi mesmo? Ela disse, foi. Aí ela olhou pra mim e disse, pô, não é que veio um cantor dentro? Sim. Porque a vó dela ligava na hora do programa do Faustão, dessas coisas, desses programas que tinham, me lembro que era o programa que tinha, Aí aparecia os cantores cantando e ela achava que aqueles cantores eram dentro da televisão, ficavam dentro da televisão. Cabia dentro, né? Aí nós montamos a TV, né? Nós montamos a TV e isso, menino, foi um negócio que nós tivemos que responder um processo na polícia, porque a Globo veio e filmou aquela televisão numa cidadinha de cinco mil habitantes, feita por criança e tava, não sabe, o povo assistindo, era audiência, mas tinha a Globo. Aí a Globo veio e fez uma matéria, quando foi no outro dia chegou a polícia lá, federal e fechou. Aí me intimou em Fortaleza. Pra mim, aí o seguinte, eu passei cinco anos sem poder sair do Brasil, mas eu também não tinha pra onde ir aí fora, então pra mim foi... Então, eu fiquei aqui mesmo, aí o seguinte, aí o parecer que o juiz deu livrando a gente, rapaz, é de botar na parede, não sabe? Ele fala da liberdade de expressão e foi muito interessante, a gente tava fazendo um show lá em Fortaleza, a Lenda, e um cara chegou pra gente e disse assim, um amigo, depois ele se tornou amigo da gente, ele disse, ó, o processo de vocês tá lá em cima da mesa do juiz e o parecer que o juiz tá dando é um parecer assim pra... Nós temos esse parecer, tá entendendo? Que foi uma coisa naquela época, rapaz, assim, muito bonita, é assim, eu acho que é um... é uma história de liberdade de expressão daquela época, né? Então, botar uma TV no ar naquela época era muito doidura, né? Aí o seguinte, aí nós passamos com a rádio, enquanto nós fizemos igual o boi de piranha, né? Tu sabe que eu não é boi de piranha, né? A boiada vai passar, aí pega um boi e mata e joga lá embaixo, as piranhas correm tudo lá pra baixo do rio e passa os boi tudo lá em cima. Então, nós botamos a televisão e aí, hoje, você vê uma coisa, né? Hoje, quem é que quer um... Andou o ministro das comunicações, duas vezes que ele esteve no crato, falando da TV Casa Grande, que ia liberar o canal, e eu correndo dele, eu falei, quem é que quer mais uma TV? Entendendo? Tendo isso que nós temos aqui, tá entendendo? Nós estamos fazendo TV aqui, não estamos gastando nada, né? Então, é o seguinte, então, hoje em dia, uma TV, a TV tá tudo no celular, eu tô no... Por exemplo, uma pessoa pode estar escutando essa live lá na fila do banco, que não tem fila também, agora, porque também secaram a rua, então é o seguinte, mas as pessoas estão assistindo em casa, e isso é muito legal, né? Nível show, tá perguntando qual foi o ano, Alenberto? Da TV? Da TV. Rapaz, eu não me lembro, não, foi depois da rádio. Os meninos sabem, lá na Casa Grande, eu não decoro data, eu só decoro a data do meu aniversário, porque é o dia do aniversário de Rosiane e o dia da inauguração da Casa Grande, é tudo... Eu acho que eu sei, era quando era analógico, então, foi antes do HD. É, foi, pronto, então você... Aí eu... Tá respondido, né? É, pergunta aí, manda uma pergunta dessa, acho que se tiver alguém da Casa Grande assistindo aí, João Paulo, João Paulo é o Google da Casa Grande, ele sabe das datas tudinho. E tem os outros laboratórios, né, Alenberga, a Gibiteca, a DVD Teca, é... Eu tenho imagens aqui, a gente agilizar um pouquinho, porque a Casa Grande rende bastante, tem muito assunto, eu queria que você resumisse um pouco, os laboratórios, né, poderíamos começar pela Gibiteca. É, são os laboratórios de conteúdo e de produção, um dialoga com o outro, por exemplo, a Gibiteca. A Gibiteca é um acervo enorme de gibi, mais de 5.500 títulos de gibi, então, lá dentro da Gibiteca, as crianças aprendem a fazer gibi. olha aí, tá vendo, lá vai é isso aí, lá vai o menino, tô se balangando, parece que tem puiva. Olha o seguinte, aí, veja só, isso aí é, na época de que Cristiano Ronaldo apareceu, olha o cabelo dele, né, então, é o seguinte, aí nós estamos entrando aonde? Aí nós estamos no laboratório de informática, né, na época, tinha, pra você ver, né, era tão atrasado que tinha laboratório de informática, hoje em dia, tudo no... na Gibiteca, é a Gibiteca. É, aí pronto, aí o seguinte, é porque tinha um computador que era que fazia a catalogação, você veja aí, né, os gibis disponíveis, né, nas prateleiras, então, nós temos um acervo muito bonito mesmo, porque eu sou doido pros gibis, sabe, eu leio os gibis diariamente, eu sou uma pessoa que eu, eu adoro os gibis, sabe, eu sou uma pessoa que eu gosto de gibi mesmo, gosto mesmo, eu sou um leitor assíduo, um frequentador de festivais de gibi na Europa, em todo lugar que tem, né, assim, eu sou uma pessoa que eu visito. Tem muitos gibis aí, né, Alimbert? Tem, e é uma coisa, nem aqueles gibis, velho, entendeu, não, não, é gibi mesmo, aí é só os clássicos europeus, tem uma prateleira que tem os primeiros gibis do Brasil, nós temos, né, com o que foi lançado na época, a gente tem, a gente tem uma coleção enorme de tex, que é da Bonelli Editora, na Itália, aí na parede tinha uma história dos quadrinhos, né, no Ceará, agora, e eu fazia gibi quando era criança, eu tinha minha editora, olha só, tá vendo, Gindacel, esses aí, rapaz, esses Flash Gordon, que estão aí, cada um foi uma média de 800, 500 reais, cada gibi desses, a gente comprou de colecionador, sabe, então, é assim, é uma coisa mesmo, assim, uma tensão, é um patrimônio da humanidade, olha aí, o Príncipe Valente, né, então, isso são os gibis da história, né, o Flash Gordon, você sabe, que o, esse Alan Heidman, ele, 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 o primeiro, o primeiro desenho de um trem-bala foi feito nesse gibi, e a primeira mini-saia desenhada foi desenhada por ele num gibi de Flash Gordon, tá entendendo? Depois é que apareceu o mini-saia, que aí Luiz Gonzaga fez aquela, sua saia bastiana começa muito cedo, sua blusa bastiana termina muito tarde, então, aí foi a gibi, aí tem a gibi teca, aí tem a rádio, tem a TV, tem a, aí tem a DVD teca, né, com a CV DVD. Eu acho que eu tenho imagens aqui da DVD teca para o pessoal conhecer. Aí é a DVD teca, pronto, olha aí, as prateleiras, em cada, em cada, cabinezinha dessa tinha uma TV, uma TVzinha daquela que você tirava o DVD e assistia, né, e você vê que a coisa andou tanto, né, que nem, que nem, é, TV, hoje em dia o povo não precisa disso, né, porque você disponibiliza online, né, bota no YouTube e aí vai, né, eu tenho assistido filmes que, é, aqui pelo YouTube, né, e interessante é que tem mais coisa melhor do que esses outros canais por assinatura, porque o que acontece é o seguinte, você encontra raridades, aí tinha tudo, né, documentários, né, e a gente, nossa DVD teca é assim, é por continente, por diretor, então nós temos Europa, aí vem os diretores da Alemanha, da Espanha, os diretores da, da Itália, olha só aí, né, esse material, essa parte aí é só música, né, então são raridades, tem coisas que nunca foi lançado no Brasil, olha só aí o cinema asiático, né, essa prateleira só, aí tem, aí tem Akira Kurosawa, tem coisas da, 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 da União Soviética, do Japão, da China, de todo canto, é uma coisa que eu adoro é cinema, desde menino, aí são os infantis, ó, então os infantis, né, os meninos aí mostrando, os, os DVDs infantis, Casa Grande, né, é uma, é um lugar, assim, a gente acredita muito que a qualidade do conteúdo, ela é muito importante, pra, é, uma vez, Rosiane veio me mostrar, Alemberg, olha só isso aqui, era uma pessoa publicando que tinha terminado um namoro com, uma menina, tinha terminado um namoro com um menino, aí as produções nossas, é, tinha terminado, e ele disse assim, eu, eu, aí a outra perguntou, por que foi que você terminou? Ele disse, eu terminei, porque a Alemberg disse que até pra namorar tem que ter conteúdo, aí é o seguinte, e só tem que ter, né, é, então é o seguinte, aí tá a nossa DVD Tec, então os meninos, quando você chega na Casa Grande, eles fazem esse tour, eu, 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 eu acho, é que essa relação, né, da criança com o visitante, ela é 50%, tá entendendo? Você pode encontrar isso no outro canto, entrar a apropriação que uma criança tem, a importância, né, de um, de um, de um filme como o desse de Akira Kurosawa, que ele tava mostrando aí, de, 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 de cinema, a relação daquela fita com aquele menino, de indo mostrar, entendeu? Caminhando, como você andar dentro de uma floresta, conhecendo a parte da floresta, as árvores, né, as frutas, tá entendendo? Então, eu acho que o... É muito simples, né, Lemberg, o diferencial é essa simplicidade, existe. Isso, porque, na época, a gente começou a manter a casa, a casa foi mantida durante cinco anos com 200 reais, entendeu? Então, a gente aprendeu, a gente, a coisa melhor do mundo foi ter começado pobre, porque quando chegou o dinheiro, a gente soube usar o dinheiro, tá entendendo? Até hoje, a casa grande, ela é mantida com 60 mil reais por ano, para uma instituição, né, nessa... Pelo que desenvolve, né, pelos trabalhos que são desenvolvidos, é insignificante, né, o valor em relação a outros projetos maiores. Mas por quê? Porque a gente sempre pensou, assim, de que a gente tem que criar um protótipo, para, tipo assim, é, porque o nome, palavra, assim, essa palavra, museu, né, as pessoas acham que museu é coisa para prefeito fazer, e que custa milhões, é caro, é uma coisa, tá entendendo? Então, por isso, a cidade nem tem história, toda cidade tem história, toda casa tem história, e que é, é uma coisa cara, e não é. Eu acho que o mais importante é uma cidade ter no repertório dele, daquela cidadezinha, aquela palavra museu. Porque você imagine uma criança sair de sua escola para ir visitar o museu, da cidade? Isso é muito legal. Então, você traz aquela palavra para o repertório da criança. Então, aquela criança, quando ela cresceu, for visitar outra cidade, ela vai para o museu. Por quê? Porque na cidade dela tem museu, e aquilo já não é, já é uma coisa do repertório dela, né? Eu via, eu via muito os prefeitos do Cariri, que estudaram em Recife, em Fortaleza, aí os cabos só falavam em bar, em não sei o quê, tá entendendo? Que em Recife beberam, que não sei o quê, que é, tá entendendo? Então, assim, e não falava que foram para um teatro, que foram para um cinema, que foram para uma biblioteca, você tá entendendo? Então, isso é horrível, porque a qualidade dos gestores é lá embaixo. O Cariri é uma região, uma região riquíssima culturalmente, a salvação do Cariri está na cultura, e a gente ainda fica insistindo em outras coisas, mas por quê? Pelo baixo nível dos gestores, tá entendendo? E de percepção, de percepção do potencial. É como uma pessoa que for morar num lugar que tem ouro debaixo do chão, e ele não dá valor. Aquele ouro, tá entendendo? Nem enxerga que aquilo é ouro, tá entendendo? Falta o conteúdo, como você falou agora há pouco. É, isso aí. Estão perguntando aqui para namorar qual é o conteúdo. No final, a gente responde essa pergunta. Óbvio, é o seguinte, tem o conteúdo do antes, do durante e do depois. Então, é o seguinte, eu nunca tinha arrumado uma namorada que morava em outra cidade. Aí, eu não sabia conversar com a namorada que morava em outra cidade, porque nós que morava na cidade da gente, a gente tinha as notícias, né? Eita, aconteceu isso. Aí, metade da conversa já era culpada por os assuntos sociais e tudo, não sei o quê. De vez em quando, as propagandas da rumbeja e tal, não sei o quê. Aí, o seguinte, aí, eu sentei com a namorada e nada de ter caçufo para conversar. Aí, eu olhei para ela, aí ela olhou para mim e disse, diga alguma coisa. Aí, eu disse, deixa que o silêncio fala para nós dois. eu não tinha o que falar para ela. Ali mesmo acabou o namoro. Então, o oposto do conteúdo é isso que aconteceu comigo e essa menina. Se eu soubesse falar sobre cinema e ela também, a gente não precisava de ter assunto da cidade. A gente ia falar sobre o cinema de Spielberg, sobre, sobre, de Fellini, né? E a gente se encontrava nessa praça universal. Um abraço aqui para o nosso amigo. Um abraço aqui para o amigo Galdino, lá da Vila da Música, a do Belmonte. Rapaz, era o professor de piano, Diana. Pois é, figura. Um abraço para ele aí, figura mesmo, viu? Um abraço, Galdino. E falando de teatro, vamos visitar o teatro, né? Falar aí da beleza, da arquitetura, do patrimônio, do teatro Violeta Reis, Galdinberg. Eu vou mostrar a imagem daqui para o pessoal. Mostre. Esse teatro é o seguinte, esse teatro é um projeto de Maria Elisa Costa. Ela, ela me deu esse projeto de presente. Ela disse, desenhe o teatro que você pensa. Eu disse, eu vou no sertão, perguntar qual o teatro que o sertão quer para ele. E aí, desenhei, e Maria Elisa transformou isso num projeto arquitetônico, que é uma beleza. E a gente, ela disse uma coisa fenomenal, que foi quem fez o Museu de Santana também, no princípio de paleontologia. E ela tem, porque a escola de Lúcio Costa é uma escola de uma arquitetura que compõe a paisagem. Então, é como se aquela obra tivesse, sempre existiu naquele lugar. Então, a primeira coisa que ela disse, olha, a estrela é a casa grande. Qualquer obra arquitetônica que aparecer aqui tem que ser coadjuvante. e interessante, quando ela inaugurou o museu, o primeiro museu de paleontologia, o prefeito foi para a inauguração, aí disse, ué, parece que esse prédio, esse prédio sempre existiu aqui dessa forma. Está entendendo? Então, ela tinha essa visão, ela tinha essa visão, depois que apapagaiaram lá, está entendendo? Mas que era uma coisa que travia essa visão integrada da leitura com os casarinhos e tudo. Então, a gente fez um teatro pensando, eu fui para o sertão, eu fui para o sertão e fui ver engenhos, capelas, paiol de guardar legumes, fui ver aquela ebulição arquitetônica no sertão, entrei ali para o lado de Açarem, para aquela região ali, tudo ali. E aí, quando eu vim, eu risquei no papel e disse, olha, é isso aqui. Aí ela pegou e transformou isso num teatro e o seguinte, o nosso teatro e também levando em consideração a custo, aí o Marcelo Suzuki, que era da equipe da Lina Bobardi, fez os bancos, desenhou esses bancos e, consequentemente, desenhou da URCA. Então, ela fez, Maria Liza merece uma página no Cariri, porque foi ela quem fez o Museu de Santana, fez Minha Casa, que eu estou aqui, esse é um projeto dela, fez o Teatro Violeta Raiz e fez a URCA, transformou a URCA, que parecia uma escola de segundo grau numa universidade, com simples detalhes que ela fez lá, de fazer uma rampa, de ligar uma coisa a outra, daqueles combongó. Um tempo desse, eu vi os estudantes, é que não sei o que, os combongó. Meu irmão, a gente precisa ter noção das coisas, não sabe? E aí é o seguinte, você vê os bancos, tem essa torrinha aí circulando, isso aí é uma... o teatro, você está, eu menino, então, na parte de cima, isso é uma... uma... uma coisa ligada àquelas... aquelas igrejas que tem aquela parte onde fica o couro ali, né? Está entendendo? Sim. Que fica o couro. Lá em Assaré tem uma, também lá em Assaré tem uma, Santana tem uma, né? Então, eu fiz circulando todo dentro do projeto e Maria Lisa transformou isso e é um teatro custo zero, porque quando não está funcionando, ele não custa nada, porque esses teatros que tem carpete, você tem que passar o aspirador de pó, tem toda a manutenção e não, e ele não, ele é tijolo aparente e madeira, e acústica é uma coisa, sabe? É uma coisa... Tem um amigo meu no Rio que tem um projeto de transformar isso aí, né? De ser um lugar que possa gravar a orquestra. E ele é linkado direto na TV e então a gente tem uma tecnologia que tudo que for gravado no teatro, a gente autora em DVD lá dentro do estúdio. Você vê as portas de madeira, né? Tudo simples, né? Então, aí o que é o custo? É pegar uma lata d'água e sair jogando assim com a mão, depois pegar e varrer. É isso. Passar verdinho na porta. É. Passar cedo de carneiro. É. Muito bom. E falando do teatro, eu conversava com Maria Elisa numa oportunidade que nós tivemos aí na casa e ela é muito triste porque a fachada do museu, né? Destruíram o museu de Santana do Cariri. Foi um trabalho que ela produziu com muito carinho. Mas, graças a Deus, ficou aí o patrimônio do teatro vivo para que possamos refigiar. Eu estive com ela lá e quase que ela chora, né? Com isso aí. Então, foi uma papagaiada que fizeram porque tirou a integração com a comunidade. Você chega em Santana, você vê esses casarinhos. Santana é lindo, né? Esses casarinhos de Santana. E ela fez uma... É isso que é legal. É assim, é você ter uma obra. Você imagine que o museu do Memorial Padre Esfício é inspirado na obra de Oscar Niemeyer, né? E em Nova Olinda nós temos uma obra vinda do escritório de Lúcio Costa. Em Santana tinha uma. Em Santana tinha uma obra de Maria Elisa Costa, cara, entendeu? Maria Elisa Costa. E aí destruíram essa obra, está entendendo? E aí, você está entendendo como é a história? Entra naquela questão que a gente já pode entrar até no tema da arquitetura do afeto, que você defende tanto, né? E trabalha para fomentar isso na região. É porque é muito importante isso, né? Você... O Cariri, a sua arquitetura popular tem coração. A cultura popular do Cariri tem coração. Você está entendendo? E aí, onde entra esse projeto do Sesc, dos museus orgânicos, né? Os museus orgânicos que são... O Sesc está fazendo 16 museus orgânicos no Cariri na casa dos próprios mestres. Ao invés de criar um prédio, o Museu da Cultura Popular do Cariri, que vai custar não sei quantos anos, ou quantos mil, para ficar aquele pife morto, aquelas coisas mortas ali. Não! Você vai na casa do mestre, você come lá na casa do mestre, toma um café e ali você paga aquilo, porque é distribuição de renda, inclusão de territórios. Olha só aí a casa do mestre Antônio Luiz lá em Potengi. Para você ter ideia, o Cariri é a região que mais está construindo museu no Brasil. Em Nova Olinda nós temos quatro museus. Em Potengi já vai ter... Já são três, vai surgir mais um. Aí é o de Dona Dinha, que é o Museu do Ciclo do Algodão dentro da casa de uma rendeira, de uma mulher que faz rede, tem os teados dela e aí está a história dela, de Dona Dinha. E dentro você entra e você compra a rede dela, além de tomar um café com ela, de conversar com ela, de valorizar a pessoa. É muito legal você ir nos cantos, aí é o Museu Histórico de Nova Olinda. Ao invés de a gente construir um museu histórico, é na casa de Antônio Jeremias, que foi o vereador que foi preciso ser prefeito de Santana para emancipar Nova Olinda. E a gente criou a logomarca e nesse lado esquerdo tem esses três paletins, esse quadradinho que você vê onde tem a janela. As crianças vão aprendendo design, essas coisas, tudo com a própria arquitetura. E eles vão linkando. Então, essa escola de gente, escola de afeto, escola de... As fachadas, elas têm uma afetuosidade de quem mora dentro. Uma vez, nós fomos restaurar uma fachada e aí o homem disse, olha, eu não quero que pinte minha casa, não, porque eu fiquei viúvo faz uma semana e se eu pintar, o povo vai pensar que eu já estou alegre. Olha que coisa linda, né? Aí é o museu do Ciclo do Couro, o memorial Expedito Celeiro, né? Então, qual a importância? Seu expedito ficava lá para dentro da rua. Mas aí, é onde passava o caminho das boiadas. e ele era um celeiro e no Ciclo do Couro surgiram três personagens, o ferreiro, o celeiro e o vaqueiro. Mais embaixo aí, tinha uma ferroaria, um... antigamente, tinha um... como é que se diz? Um ferreiro. E aí, o seguinte, aí nós puxamos a casa de seu expedito para tocar na rua Jeremias Pereira, que era a rua do Ciclo do Couro. Então, você tem um museu do Ciclo do Couro na estrada do Ciclo do Couro. Está entendendo? E aí, é os museus oficinas. São dois tipos de museus. É o museu... Ou melhor, são três tipos de museus. Tem o museu casa, o museu oficina e o museu casa-oficina. O que é o museu casa-oficina? É o de Dona Dinha, que ela faz aí dentro da própria casa dela. Entendendo? O museu oficina, por exemplo, o museu do Ferreiro. Então, aquele homem tem a casa dele, mas ele vai lá trabalhar. Então, o museu está na oficina. E tem o museu casa, que é o de Antônio Jeremias, que é na casa que a diretora tem seis anos e a recepcionista tem setenta, que é a avó da diretora do museu. É muito legal essa coisa, você brincar com a memória, trazer todas as idades para conversar. E agora, nós estamos lançando um projeto que é a morada de conteúdo. São na casa das pessoas, né? Então, começa aqui em casa, nós temos esse projeto, minha casa já é muito visitada turisticamente. Ana, que desde criança gosta de cozinhar, tem um projeto da escola de gastronomia para criança. Então, os turistas já estão chegando, chega no avião, a agência de Júnior, que é a agência comunitária de turismo, inclusive nós ganhamos o selo agora do Ministério do Turismo. Um abraço, João. vai buscar no aeroporto, né? Compra, inclusive, os bilhetos, vai buscar no aeroporto, né? Já pegando o pessoal do setor de transporte de Nova Olinda, né? Pega no aeroporto, vem aqui em casa, quando chega, toma um café reforçado, vai para Nova Olinda, entra nas pousadas e lá circula. E, por exemplo, a mãe de Fabiana, ela faz uma canjica como ninguém. A canjica de Dona Maria é uma coisa famosa. então o turista naquele dia vai para a casa de Fabiana e lá vai falar, vai conversar sobre cultura e comer uma canjica. Você está entendendo? E todas essas pousadas de conteúdo tem um poema que o casal faz para casa. Aí são as pousadas domiciliares, nós temos um total de, se eu não me engano, é 15, né? 15 ou é 12 pousadas, o Júnior sabe mais, porque é quem administra diretamente, que é todos esses negócios do turismo é administrado pelos jovens. As pousadas, cada mãe tem uma pousada, aí você vê que tem um radinho ali em cima para escutar a Casa Grande FM, nas prateleiras aí do lado direito você vê gibi, você vê livros, você tem um protótipo do laboratório de conteúdo e hoje nosso turista, ele é 70% do nosso turista vem do Sudeste, né? Nós temos mais, olha, nós estávamos tendo três voos para São Paulo por dia aqui e tinha um para Fortaleza e um para Recife. A gente sempre trabalhou dois destinos, né? Turisticamente, Portugal e sendo porta de entrada para o Brasil e São Paulo a porta do Brasil para o Cariri. Entendeu? Então a gente sempre trabalhou dessa forma. É tanto que Nova Olinda hoje recebe de 50 a 70 mil turistas por ano, né? Três vezes mais a população da cidade. É, e agora o prefeito de Nova Olinda fez um calçadão na frente da Casa Grande ligando a Expedite Celeiro e está fazendo um corredor cultural que inclusive vai ter o nome de Rosiane, o nome do corredor e vai ser muito legal porque ali vai ter aquelas coisas para você fazer ginástica e tal, então você vai no final e do lado da Casa Grande você tem ali o restaurante do Júnior que você já vai passar por dentro, o governo do estado está fazendo um parquinho na Casa Grande apagou a luz e foi o que tocou aqui ou não, continuou? Deu uma travada aqui, mas voltou rapidinho. É um amigo meu que eu tenho que é traíro que toda vida que está tendo uma live ele diz que na hora que é para atrapalhar o tal de maneira. Então é o seguinte, então vê que... E os meninos vão poder correr ali sem ter perigo do trânsito. Isso, não vai ter perigo de trânsito e vai ali você tem ali o mercado cultural, você tem expedito, então vai ficar uma beleza ali na frente da Casa Grande, né? E falando aqui de comida, não podemos esquecer aí o trabalho das mães, né? As mães dos meninos da Casa Grande, essas mães, foi muito legal essa história da gente ter começado esse diálogo com elas, com as pousadas. Elas têm uma lojinha na Casa Grande, elas são artesãs, fabricam camisa, fabricam artesanato no geral, né? Da Casa Grande. Então é o seguinte, a gente fez o seguinte, essa coisa da distribuição de renda, ao invés da gente montar pousada para a Casa Grande, segura aí nessa imagem, ao invés da gente montar pousadas para a Casa Grande adquirir dinheiro, não, a gente disse é melhor que os pais dos meninos gerem, a renda que gerar na Casa Grande seja para os meninos e para os pais. Então eles montam as empresas deles de turismo, de produção, de vídeo, né? E aí eles vão ganhar dinheiro e os pais, nós montamos restaurante, cafés, pousadas, aí a Merivan, né? Quem não foi ainda em Nova Olinda, quando passar essa pandemia aí, vá lá, você tem o almoço, né? O almoço caseiro, você vê aí um baião de dois com cuscuz, com tripa, na onda na janta, rapaz, é o seguinte, é comida boa aí, viu? Ou caipira, então você tem aquela comida, você tem aquela comida, o café violeta, né? Que é um café francês e você tem o Nova Olinda café cultural que é comida italiana. Aí o seguinte, e seu expedito vem montar um restaurante lá que vem ser essa coisa que a gente vai comer buchada, essas coisas assim, né? E seu expedito já está montando quase pousada na casa dele. Um abraço a expedito celeiro, a todo mundo lá, maninho, a turma boa, também a turma da Casa Grande, A Aécio, Fabiana, obrigado Fabiana que nos ajudou aqui cedendo e eu aperreando sobre as imagens e os vídeos nessa produção. E na parte científica, Alimberto, nós não poderíamos deixar de falar que está tudo interligado, né? A Casa Grande tem essa sinergia entre as crianças e os cientistas e os visitantes e as famílias e tem o Instituto de Arqueologia do Cariri. Eu tenho até imagens que eu gostaria que o senhor enfatizasse um pouco sobre esse trabalho do Instituto que é tão importante para o desenvolvimento da ciência na parte arqueológica aqui na região. nós temos o Instituto de Arqueologia do Cariri, que quando Patrício foi reitor da universidade denominou com o nome de Rosiane, Instituto de Arqueologia da doutora Rosiane, aí está ela, foi ela quem criou esse instituto para estudar arqueologia no Cariri, nós temos um laboratório, nós temos uma reserva técnica, um laboratório de análise, uma biblioteca e nós temos essa reserva técnica e a gente recebe peças arqueológicas do Cariri e do Ceará inteiro. O acervo que nós temos de arqueologia da cidade de Sobral, que inclusive está sendo feito agora um laboratório em Sobral para ir para lá. Então, desde criança, você vê que as crianças convivem com alunos, que é uma parceria entre a URCA, a Universidade de Coimbra e a Universidade do Piauí, lá em Teresina, Universidade, o curso de Arqueologia, está aí Conceição Laje, que é responsável pela criação do curso lá em Teresina, junto com outras pessoas, mas que tem esse projeto junto com a gente aqui. nós estamos hoje de uma forma que é assim, a criança faz o curso de História aqui na Universidade, toda a parte da graduação, depois faz o mestrado no Piauí, e faz a pós-graduação, hoje a Casa Grande, junto com a Universidade, com essas três Universidades, tem um curso de pós-graduação em Arqueologia Social Inclusiva, que já é um curso funcionando em Nova Olinda, porque você é aluno, então, olha só, que beleza, as crianças e os jovens da Fundação aprendendo a classificar, a higienizar, a condicionar, e trazendo desde o sítio arqueológico, lá, porque a Casa Grande também tem a AIR, que é uma empresa de arqueologia, de contrato, então, a gente salva os sítios arqueológicos, por exemplo, esse empreendimento agora do CAC, da passagem do Rio São Francisco aqui, que está acontecendo, então, a AIR é quem vem fazendo as prospecções para salvar esse sítio arqueológico, esse material vai para a Casa Grande, esses jovens que estão se formando, já estão trabalhando no mercado de trabalho de arqueologia, a gente continua essa formação e hoje nós estamos tendo uma coisa muito legal que antigamente as peças daqui ia para o Museu do Ceará e Fortaleza, ia, não sabe, ia para a prateleira de filhos da região que moravam no Rio e tinham cachimbo, tinham o que, como fosse souvenir, e hoje nós temos um material guardado, estudado, nós chegamos a datação de 3.500 anos já nas cavernas aqui, que o homem já estava pintando, fazendo cerâmica aqui, né, e então foi um um exame, né, uma datação feita Carbono 14 no laboratório nos Estados Unidos, então nós já temos... Tem uma pergunta sobre isso, sobre a questão da idade, né, e já está respondendo aí. Um abraço a Mirelle, a Cristiane Moura, pessoas que estão aqui conosco na live, Ana Irlen, as pessoas dizendo que vão se mudar para Nova Olinda. Então acredita que o seguinte, que tem muita gente que mora no Rio, mora em São Paulo, que tem comprado terreno em Nova Olinda, coisa boa, tem comprado terreno em Nova Olinda, nós temos uma rua lá que é uma rua de casa, de gente do Rio, de coisa que, inclusive, que vem construir casa para, tipo, quando for as férias, vir passar em Nova Olinda e transformar em pousada domiciliar e deixar na gestão, né, da casa, porque quando vier, aí já tem que ficar. Turismo imobiliário. Aline Costa pergunta, as produções culturais feitas aí, são vendidas ou estão à disposição do público? Não, estão à disposição do público. Todas as nossas imagens, elas são disponíveis, a gente só pede que coloque lá, quem foi que gerou aquilo ali, aquela... mas você entra na TV Casa Grande, no YouTube, tem muita coisa, nós temos um museu da pessoa, né, museu vivo, museu de imagem, né, eu estava agora conversando com o gerente de cultura do Sesc, né, se por acaso de uma pandemia, nós temos uma mostra toda online do Sesc, porque, mostra o Sesc porque nós temos o registro de todas as mostras que passaram na Casa Grande, né, e o Sesc é um grande parceiro nosso, né, porque a gente tem formado uma meninada, tem que ir dentro de técnicos, tem que ir dentro, então, assim, e, de certa forma, o Sesc tem sido o Ministério da Cultura do Brasil de dentro, né, tem chegado, e então, isso aí é uma coisa bem legal que a gente tem, né, um parceiro bem legal, agora a gente, a Cajuína é nosso parceiro agora, e eu fiquei muito feliz, não por a parceria de coisas, mas é porque a Cajuína é como a gente, é daqui, tá entendendo, é original daqui, eu achei muito legal isso, eu tenho, assim, uma felicidade quando eu entro lá na Casa Grande ter a marca da Cajuína, porque é muito legal isso aí, né, um refrigerante que tem uma história, é uma família, né, então, ali existe, é um refrigerante do afeto, tá entendendo, porque tem toda uma história, tá entendendo, como o Guaraná Jesus no Maranhão, essas coisas de brasileiro que eu acho que é muito legal. Caetano cantou a Cajuína para a Violeta, né, quando ela faleceu, ele fez essa homenagem, foi, então, é tudo ligado. e essa coisa, né, do Terezina, né, do Piauí, né, que ele canta, e terminou, o Piauí, fazendo um trabalho muito legal, que foi, é, ter a Cajuína como patrimônio, né, imaterial, no, no, no Piauí, aí é tanto que mudou o nome do refrigerante aqui para Cajuína, mudou para São Geraldo, porque era um refrigerante, e lá é a Cajuína mesmo, feita original, né. Alenberg, eu sei que é muito assunto, muito conteúdo, é, devido o tempo, nós não podemos aqui também passar tudo, porque as pessoas vão ter que ir lá na Casa Grande, em Nova Olinda, conhecer de pé, e vivenciar. É, eu já vou lhe agradecer, mas só para a gente concluir, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão do geocítico Santa Fé, né, que aí é importante a gente falar dessa questão ligada. Você falou no início, mas eu vou mostrar uma imagem aqui do geocítio, e dessa possibilidade de integrar esse roteiro do Geoparque Arari, esse link, né, da Fundação Casa Grande, a parceria com o IUA. É, foi muito legal essa coisa do geocítio, o sítio, o seguinte, ele pertencia, né, a particulares, né, inclusive familiares de Rosiane, e ele teve algumas vezes ameaçado de ser tocado fogo na mata que estava ali, e até ele. Então, desde de 90, desde 92, não, desde 85, 85, a gente vem acompanhando ele, vendo, visitando, fazendo um trabalho com os proprietários, para hoje ele estar aí, né, e aí, quando foi agora recentemente, há um ano, dois anos atrás, o, nós tivemos aqui uma presença, né, do Demetrio, Geriçat, que é um cara muito, muito sensível, né, tanto que ele fez um hotel, e o hotel, toda a decoração do hotel é feita com artesãos daqui, valorizando as coisas daqui, e aí, ele, ele pega, e, e, eu cheguei para Demetrio, e disse, Demetrio, o sítio lá, levei ele lá, ele viu o sítio arqueológico, interessante que, a gente nunca tinha visto um caquinho de, de panela, nada, lá, no dia que ele foi lá, foi a primeira vez que a gente encontrou uma peça, que a gente passando, viu uma peça arqueológica, eu mostrei para ele, e é o seguinte, aí, eu depois, eu disse que a família estava vendendo, e aí, ele pegou, e, comprou, o sítio arqueológico, comprou, com um projeto de, de, de preservar, e, junto com o Patrício, junto com o Lima Júnior, junto com o Nivaldo, o Geoparque, né, porque nós temos aqui, uma galera nova, né, assim, e eu sempre digo, né, para a Patrício, para o menino de, esse é nosso tempo, o que é o legado, que nós vamos deixar, para as gerações futuras, né, porque a gente vai passar, mas esse tempo, nós estamos inteiros, com saúde aqui, é o tempo da gente trabalhar, para as gerações futuras, então, nós, é, que vem nessa luta, que é essa turma, e a turma que vem, de Dona Violeta, né, Patrício, eu, assim, a gente tem dessa coisa. Patrício está conosco, aqui na live, um abraço, Patrício. Ah, tá, então, é o seguinte, então, a gente, a gente, né, o Demétrio comprou, e disse, vamos preservar o sítio, e vamos fazer um, surgiu a ideia de se fazer um geocítio, daquele lugar, porque os geocítios estão muito ligados, a paleontologia, a geologia da Chapada, mas ligado à memória do homem, né, né, então, esse é o primeiro que nós vamos ter, e aí, ele está sendo feito todo o processo de um, de, de, de um projeto para ele, né, o Geoparque também está esperando só esse momento, né, agora teve essa pandemia e atrasou um pouco, porque tinha um congresso que vinha para cá, e que vinha essas pessoas nesse período, que, da Unesco, né, esses observadores, essas pessoas, e que a ideia era a gente aprontar ele, para quando eles viessem, eles olharem o sítio e, e aprovar, agora houve esse momento, vai haver um atraso, isso aí, mas, o que a gente quer, é que o seguinte, é que a gente preserve, porque um sítio arqueológico, antes de ele ser arqueológico, ele é mitológico, eu sempre digo que a mitologia é a maternidade, a arqueologia é o cemitério, tá, então, assim, então nós não podemos, nós temos que ter uma proposta, de vanguarda no Cariri, de fazer um sítio arqueológico, que a gente não faça sepsia nele, entendeu, porque essa coisa da gente, no sítio mitológico, você vê que o Horto é um sítio mitológico, e vê os Pancararu, lá de, da Bahia, da fronteira do Pernambuco com a Bahia, para passar as costas nas pedras, fazer o ritual das pedras, você imagine, se botasse uma coisa, que fosse uma passarela, para você andar, e aquilo, as pedras não viram nada, você tira a identidade do terreno, então, a gente tem estudado isso, de uma forma que ele seja o mais natural possível, e que você possa fazer o ritual, né, eu, eu, eu estava vendo, né, a gente, essa história do disco, que nós fizemos a lenda agora, com a paisagem sonora, e nós levamos, antes dessa pandemia, nós levamos a criançada, e nós chegamos lá, e disse, vamos sentir o sítio, vamos sentir o sítio, eu quero que vocês escutem os pássaros, eu quero que vocês escutem, as pisadas de vocês, e o coração de vocês, porque o coração é o zagumba, pum, 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 é o pássaininho, piu, 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 pum, 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 então, que a gente tenha um sítio, um geossítio, que traga o som do Cariri também, porque estão acabando os babassoais tudinho, e Dona Violeta dizia que esse vento que dá agora nesse período aqui, é o vento com saudade do mar, entende, então, esse som do Cariri nós não podemos perder, já era para ter uma lei aqui, existe uma lei aqui no Grangeiro, que é para não cortar, que é que terreno tem que ser no mínimo de 20 metros, 20 por 20, aqui porque é área de proteção, mas devia existir uma lei de se preservar os pés de babassu, estão cortando os babassoais aqui do pé da serra tudo, as pessoas compram lote e cortam, e nós estamos perdendo o som do Cariri, quando a gente era menino, botava um buzo aqui, no ouvido, que era para escutar a zoada do mar, escutar a zoada do mar com o buzo, o Cariri tem esse som, então, esse som da zoada do mar, ele começa no mês de junho, e vai até mais ou menos 20 de agosto, então, você fecha os olhos, você vê o vento batendo no babassuau, e é como se fosse as pancadas das ondas do bar batendo nos arrecifes, as pessoas dizem, o Cariri tem mar? Quando eu vou para os cantos, eu digo, tem, mas é um mar encantado, né, então, o sítio, o sítio, o geossítio, ele não tem só que preservar rocha, ele tem que preservar ambiente, e ambiente não é só rocha, ambiente é som, ambiente é relevo, está entendendo? e nós não, então, a proposta é ser um, como ter os museus orgânicos, as moradas de conteúdo, a proposta é da gente ter um sítio, um geossítio, um sítio arqueológico, e mitológico, é orgânico, que você pise como o homem na pré-história pisou, está entendendo? Verdade. Porque as pessoas falam muito do homem da pré-história, mas não falam do menino da pré-história, ali era um playground, aquelas crianças, quando eu vou com os meninos para o sítio arqueológico, eu subo nas pedras, eu digo, eu subo, vamos subir, vamos olhar aqui, para pensar, para pensar, está entendendo? Botar as crianças para pensar, para ouvir, então, a Écio dá uma matéria no curso de pós-graduação, lá da Arqueologia Social Inclusiva, dá uma matéria de Paisagem Sonora, que é o som do Cariri, vamos escutar o som do Cariri, esse lugar tem som, olha, eu sempre digo, se você mora num vale, você mora numa caixa acústica, se você mora numa montanha, você mora num megafone, tudo que você fala, e quando você está morando... Então é o seguinte, isso é o som do lugar, o som existe, as trilhas sonoras, uma vez, Akira Kurosawa fazendo um filme, tem uma batalha, épica daquelas hollywoodianas, que normalmente em Hollywood bota aquelas orquestras tocando, e Kurosawa tirou o som, aí aparece as pessoas se matando, lutando, e sem som, aí perguntaram para ele, por que é que você tirou o som nessa hora? Não botou uma trilha, ele disse, porque eu penso que é assim que Deus vê de cima, os vamos se matando aqui embaixo, as guerras, o espírito da guerra, sem sentido de se matar, por que? Então a gente muitas vezes esquece disso, esquece que o silêncio é uma forma de som, e quando existe o silêncio, que essas folhas se mexem, ela dá o som do lugar, o som da caverna, o som... Então esse som também nós precisamos preservar, sabe? Você vê que essa parte da floresta amazônica que queimou, quando é que vai voltar aquele som original da floresta? Você está entendendo? Então tem que ser um geocítio que seja também uma instalação sonora, que nele tenha uma instalação sonora, né? A gente foi fazer instalação sonora lá em Coimbra, na Universidade de Coimbra, num espaço chamado Conímbrica, que é um... A Universidade cavou um espaço, e a Conceição convidou a gente para fazer uma instalação sonora nesse local. Então, a gente tem esse som lá, sem precisar fazer a instalação. Você está entendendo? Então é isso que eu acho que nós no Cariri, a poluição sonora no Cariri está horrível. Uma coisa que eu estou achando boa nessa pandemia é que aqui em casa eu voltei a escutar os passarinhos, escutei a escutar o vento, porque estava uma zoadeira grande, sabe? As pessoas estão ficando deseducadas. Você escuta o som da sua casa e quer que o vizinho escute o que você está escutando, né? Quer que você sinta a dor de corno deles, está entendendo? Então é o seguinte... Então, o que acontece é isso. Então eu acho que o sítio, o geossítio, ele tem que conservar tudo isso, e não só conservar a coisa da pintura rupestre, mas você ir vendo as árvores, vindo o som, então é um passeio, uma viagem dentro daquele território. O povo vivo, né? Isso. A alma. Alemberg, nós estamos chegando ao fim. Agradecer também aqui quem está na live, professor Patrício Mello, nos acompanhando aqui. Um abraço, Patrício. Obrigado pela audiência, a todas as pessoas que estão aqui. O nosso muito obrigado. Muitas perguntas aqui. Não sei se dá tempo ainda de responder alguma, mas nós já estamos nos encaminhando para o final desta live. Alemberg, é um prazer estar contigo. A gente sabe que tem assunto aí para 65 milhões de anos. As pessoas precisam ir até a Casa Grande quando passar esta pandemia, conhecer, viver, conhecer também todo o território do Geoparque Cararipe, que tem toda essa história, que é nossa, e nós que somos daqui temos que ser os primeiros a valorizar. Alemberg, com certeza, já viajou o mundo contando essa história da fundação, os trabalhos que vêm produzindo, e as pessoas com certeza querem vir até aqui. E nós que somos daqui temos que valorizar o que é nosso, aflorar o sentimento de pertencimento deste território. Hoje é um dia que também celebramos 18 anos da partida do Patatiba, Lassaré. Hoje é dia 8 de julho. Então, é um dia marcante também para a nossa live aqui, Alemberg. Gostaria que você fizesse as suas considerações finais. minhas considerações finais. Músico tem que ter música, eu já ia pedir, mas... Seu doutor me dê licença Pra minha história contar Se hoje estou em terra estranha É bem triste o meu penar Mas já fui muito feliz Vivendo no meu lugar Eu tinha cavalo bom Gostava de campear E todo dia boiava Na porteira do curral Vaca-estrela Vaca-estrela Sua saré Meu passarinho plantador Salve, Alemberg Salve, Patatiba Salve a Casa Grande Memorial do Homem Cariri E salve Benigna Salve Benigna É verdade No dia 15 de julho Nós teremos uma live Com o neto do Patatiba Com o poeta Que a gente vai falar Sobre a história do Patatiba Sobre... É um momento cultural Também aqui nas lives Agradecer aqui A Mireille A Vanilza Toda a produção Do Cariri Garden Shopping Você também é o nosso convidado Alemberg Só para encerrar aí A nossa live Só com uma palinha De princesinha Para a gente fechar Com chave de ouro Aqui Ah, beleza É uma música Que eu gosto muito, viu? Olha que a lua tá bonita Lua de moça fugir Tá lua cheia, né? Bota azeite nas portas Que é pra porta não fingir A lua tá bonita Lua de moça fugir Bota azeite nas portas Que é pra porta não fingir Coração de moça nova É fortuna escondida Uma cozinha na porta Duas cozinhas nascidas É lua nova crescente O rumo do amanhã Um poço de água doce E na sombra da tarumã Bordado no fim de tarde No coração da pessoa Vento fazendo alarde Silêncio de lagoa Sem querer ela invade Sem querer ela voa Cigarra do meio-dia Algura de algodão Olhar de agulha na linha Alinhavando a lição Um sonho de princesinha No despertar da paixão Vem cá, vem cá Valeu, meu gente Muito obrigado, Almeida Muito obrigado aí Muito obrigado aí Pelo convite Chegando aqui Obrigado pela disponibilidade Olha aí Bem-vinda A netinha do Allenberg Aqui é a Ana Rosa A netinha do Allenberg Muito bem Muito bem, Ana Rosa Começa a tocar aí A cantar com o Allenberg Grande abraço a todos Muito obrigado A gente seca essa imagem aí Chave de oito Valeu, pessoal Do Cariri Garden Shop Boa tarde a todos Tchau 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 Tchau